Agora nós vamos assistir ao quarto episódio da nossa série Mobilidade Urbana. Dessa vez, nós vamos embarcar com o Vinícius Machado em um dos meios de transporte mais comuns e também um daqueles que colecionam reclamações, o ônibus. Dentro dessas 10 toneladas de aço, é que boa parte da população começa a sua rotina diária. Subir num desses é uma luta diária. Quase todas as linhas têm o terminal de transporte urbano como ponto de chegada ou de partida. Quando chega um ônibus, todo mundo se prepara para embarcar. Antes de subir gente, desce gente. E tem gente que pega dois por dia. Aí, é gente correndo. Bota correria. Nossa, gente. Mas por que o transporte coletivo é assim? Então a gente tem situações de pessoas que trabalhavam conosco no mesmo lugar que elas faziam viagens diárias de três horas. Isso é um desperdício de tempo e de vida que o Fábio Igual a Sua não pode mais admitir ou nunca poderia ter admitido, né? Para saber o que o usuário passa, não tem jeito. Só sentindo na pele. Bora embarcar no ônibus? Agora são por volta de 7h28, 7h29 da manhã. Eu estou bem aqui num ponto de ônibus, na Avenida João Riccieli Marã. Está chovendo bastante, como vocês podem notar. Muita chuva. Então agora eu vou esperar a linha 225, que é a linha que leva até o terminal de transporte urbano no centro de Foz do Iguaçu. Logo no começo, goteiras no ponto de ônibus e o assento todo molhado. Mas o que pega mesmo é a espera. Bom, desde que eu cheguei no ponto, já se passaram 15 minutos. O tempo passa e não estou sozinho. Outros passageiros estão prontos para embarcar. Bom, depois de 30 minutos é que a gente vê o sinal do ônibus chegando. 30 minutos de espera no ponto. Agora a gente vai embarcar. Bom dia, vizinho. Diferente dos trajetos que fizemos nos dias anteriores, a linha 225 roda em vários bairros da região de Tras Lagoas, onde entram todos os tipos de moradores. E quem pega essa linha garante. Dessa vez ela chegou atrasada. O ônibus fica tão cheio que cada espaço é aproveitado. Eu estou vendo que você está sentada no banco do cobrador hoje, né? Não sei. Já te confundiram com o cobrador? Já, várias vezes. Conforme chegamos ao centro, percebemos que a viagem está no fim. Bem, chegamos ao terminal de transporte urbano. Esse foi o ônibus que eu peguei. Eu já estou bem aqui embaixo da cobertura. Muita gente já aguardando para embarcar nos próximos ônibus. E é isso. A nossa viagem de Tras Lagoas até aqui, usando a linha 225, terminou em 1 hora e 21 minutos. O que preocupa é a ineficácia na prestação do serviço. O contrato do consórcio Sorriso com a prefeitura prevê que as empresas precisam disponibilizar 150 ônibus para rodar nas ruas de Foz. Atualmente, apenas 65 estão em atividade. Em setembro de 2019, a cidade tinha 44 linhas e atendeu quase 1 milhão e 120 mil usuários. Durante a pandemia, esse número caiu para 29 linhas e pouco mais de 300 mil passageiros em setembro de 2020. Agora, com a retomada das atividades, estão disponíveis 32 linhas, para uma média de quase 550 mil passageiros. Segundo o secretário de Governança e Transparência, que trabalha na revisão dos contratos, as empresas alegam que tiveram perdas por conta da pandemia, mas que, pelos números, fizeram apenas adequações temporárias e que podem retomar as atividades normalmente. Nós temos um contrato onde existem 158 ônibus previstos. Então, tudo é baseado nesse custo de 158 ônibus. Hoje, a gente percebe no dia a dia rodando entre 60 e 70 ônibus. Então, nós temos um outro custo. Entendeu? Então, o custo não é mais o mesmo. Entendeu? Então, se o custo caiu, como que nós estamos falando em prejuízo para as empresas? Bem, voltamos ao terminal. Agora são 5h35. Agora, esperar para poder embarcar no ônibus para ir até a região de Três Lagoas. Vamos ver como vai ser agora no final da tarde. Da mesma forma que, na primeira viagem, o ônibus que nós pegamos no período da tarde fez um trajeto diferente, seguindo pela JK em direção ao centro, até a Jorge Chimeu Feng, e depois acessando a Almirante Barroso, e cada vez entrando mais e mais gente. A gente nem sequer saiu do centro e dá só uma olhada como é que está lotado o ônibus. Somente conforme íamos avançando pela marginal da BR-277, os passageiros saíram pouco a pouco. Já na região de Três Lagoas, o ônibus vai se esvaziando, aos poucos. Na João Rissiari Marã, é hora de puxar para a parada. Estamos próximos do nosso ponto. Por incrível que pareça, a nossa segunda viagem terminou mais rápido do que a primeira. Mas mesmo com lotação, o ônibus veio rápido, bem mais rápido. Tinha que ter mais horas de manhã e à tarde. Depois das 5h, não tem. É tristeza. Todo dia a gente tem sofrimento. E amanhã tem a quinta reportagem da nossa série.